O relógio Eu li a hora no relógio Chão Eu limpo o chão A parede Eu pinto a parede Eu pinto a parede Copos Eu uso os óculos Camisa Eu passo a camisa O boné O boné Eu coloquei o boné Coloquei o boné Cresla A poltrona A poltrona Eu sажусь no chão Sento-me na cadeira Sento-me na cadeira Botínico O sapato O sapato Amarro o sapato Amarro o sapato Igrushka O brinquedo O brinquedo O brinquedo Eu играю s igrushka Eu brinco com o brinquedo Eu brinco com o brinquedo Máte A bola A bola A bola A bola Eu braçаю mяч Eu jogo a bola Eu jogo a bola Eu jogo a bola Tort O bolo O bolo O bolo Já probo o tort Eu provo o bolo Eu provo o bolo O lascute A aba A aba A aba Eu remontiro o zaslonco Estou consertando a aba Estou consertando... Cavior O tapete O tapete Chixo o cavior Eu limpo o carpete Eu limpo o carpete Zont O guarda-chuva O guarda-chuva Eu открываю zontic Abro o guarda-chuva Abro o guarda-chuva Lodca O barco O barco Eu piloto o barco Eu piloto o barco Most A ponte A ponte Eu perco o most Atravesso a ponte Atravesso a ponte Oceano O oceano O oceano Eu sosercaio oceano Contemplo o oceano Contemplo o oceano A vela A vela A vela A vela Eu acendo a vela Eu acendo a vela Eu acendo a vela A vela O travesseiro O travesseiro Eu descanso no travesseiro Descanso no travesseiro Descanso no travesseiro Com a escova Eu limpo com a escova Clutch A chave A chave Abro com a chave Abro com a chave Dereva A madeira A madeira Eu cortei a madeira Eu cortei a madeira Carzina Carrinho Carrinho Já napalmhaio o carzino Encho a cesta Encho a cesta Lapata A pá A pá Já capaio lapatai Eu cavo com a pá Eu cavo com a pá Chaladilnik A geladeira A geladeira Abro a geladeira Abro a geladeira Bé A